O corpo do piloto de 28 anos, que morreu na queda de um avião agrícola, será sepultado logo mais à tarde em Sinop. Anderson Oliveira, mostra pra gente. Vamos lá, Anderson. Um avião agrícola caiu enquanto passava defensivos agrícolas em uma fazenda no município de Cláudia. O piloto, identificado como André, teve várias fraturas pelo corpo, inclusive perdeu muita massa cefálica. Recebeu os primeiros atendimentos na unidade de saúde de Cláudia e foi encaminhado às pressas para o Hospital Regional de Sinop. Infelizmente, chegou no Hospital Regional sem vida. Amigos e familiares estão aqui no Hospital Regional e acabaram de receber a notícia do seu falecimento.